Oi. É caro pra me matar. Corta. Amor, tu não coloca isso não, pelo amor de Deus. Então, agora é sério. Oi, hoje eu vou jogar porque meu namorado não quer trabalhar. E eu vou ter que tentar jogar alguma coisa, mas eu tô muito ruim porque eu tô um tempo sem jogar PB. Eu ganhei... Vamos ver. Eu gastei 15k de cash de uma vez. A gente gravou, só que meu namorado falou que não prestou. Porque ela colocou o microfone embaixo do nariz e ele ficou... Mentira, nada a ver. Ele falou que tava ruim o áudio. Aí eu, tipo, eu gastei 15k jogado no lixo por causa que... Tipo, eu não tô usando pra nada, desde que eu comprei e... Mas aconteceu outra coisa que, graças ao Thor, eu ganhei esse kit aqui. Esse. Graças ao Thor, não veio. Foi graças ao Thor, sim. Por causa que ele falou, ele falou assim... Joshua, olha, eu ganhei um pin, mas não tá funcionando. Vê se o teu dá. Aí ele achou que era um pin normal e colocou na minha conta. E eu ganhei 30 dias de tudo. O que é isso? Eu ganhei isso aqui. Ganhei um... Tá bom, vai no lugar. Tá, amor, sai. Então, tá. Quero jogar. O Raja da Criança tava me deixando pra jogar, mas como é do clã, eu sei que é destruo. Eu queria jogar destruo, mas eu não posso. Eu vou jogar no CV65. Vai. Quer, amor? Eu vou me arriscar no CV65. Tá bom, vai ser 65. Fica aqui. Tá, porra. Eu vou jogar no CV65. Tá fazendo o que aí? Não sei. Onde é que eu tenho que sair? Como que... Aqui. Não. Aqui. Eu vou jogar no CV65. Volta. Porque eu vou me ensinar o que que esses tal de cara de 65 falam. Que vamos ver se eles são bons mesmo. Né? Só não quero Red Rock por causa que eles viram no Pre-Fire. Eu quero jogar um Portinha Caba com os carinha do CV65. Ali, ó. Porta Caba. Olha, ó. Hum... Vamos ver. Só tem Red Rock porque no 65 só tem Red Rock sempre. Sandstorm. Red Rock. Ai, meu Deus. Eu vou jogar Red Rock. Meu Deus. Amor, todo mundo é verde e vermelho. Pelo menos no meu também tem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Jogando no CV65, galera. Vamos ver o que vai sair. Eu vou me concentrar muito. Se meu amor vir mexer comigo, ele vai morrer. Eu entrei aqui. Tira o Dino. Amor, tu tá me atrapalhando. Ué? O que foi isso? Ah, não. Tá vendo como o servidor meu assim que é Red Core? Pelo amor de Deus. Eu dei um tiro na cabeça dele. Ele não morreu. Ficou parado. Ele me ludibriou. Matei. Ele ainda pulou, mas não adiantou. Porque eu vou atirar e é a minha vibe. Não adianta esquivar, porque... Meu peru tá de algo. Vamos mostrar aqui e mostra. Coloca ele aqui, coloca. Coloca ele aqui. Nós adotamos um filho também agora. Nós adotamos uma criancinha. Ah, desgra... Dranzer, ósse. Vamos ver qual é a patente dele. Que me matou. Ele é... Ixi, ele é vermelho. Traz o Anakin. Que lindo. Que ele dormiu de todinho. A gente tem um filho agora. E o nome dele é Anakin. Por causa que ele gosta do escuro. Ó, tem carinha ali. Eu vou matar tudo. Amor, tá muito ruim. Ah, amor. Tá muito difícil. Tá, galera. Agora eu vou... Tá, eu vou seguir os conselhos do netinho. Mas é por causa que o netinho, ele é bom assim na natureza, sabe? Eu vejo os vídeos dele. Eu vejo... Eu vejo os vídeos dele. E ele é muito bom. Esse cara tá... Tá vendo? Foi só eu pensando no netinho. Olha, ele vai me dar umas porradas com essas converse. Tô juninho. Eu pensei no Josh e morri. Vamos pensar. Ó, esse pré-fire lixo me matou. Ai, galera. É conservador 65. Então eu... Eu... Meu Deus. 2 barra 6. Eu nunca... Não, agora é assim. Dá pra ficar positivo, né? Tá, mas tu calar a boca. Eu não vou recuperar. Cai 16 do calabro. Se tu ficar falando... Tô ficando falando. Sai. Que de nada? De nada. Surra de pau mole. Vamos lá, amor. Nova música. Surra de pau mole. Sai. Ah, mas é por causa que eu... Menino. Não tá falando, não. Não. Não vai valer esse negócio de nada. Que de nada, o quê? Sai. Tem alguém aqui, ó. Ai, amor. Vou mexer aqui, porque eu acho que minha sensibilidade tá muito alta. Tá no dia 16. Vou colocar no 13. Vai mudar muita coisa. Sim. Ah, não. Esse cara tá muito bom. Vamos matar. Vamos lascar com os carinhas do meia... Opa, é meu time. Não pode. A mão não vai apostar isso ou não. Não vou colocar lá. Não quero mais jogar nesse jogo nunca mais. Não, pode. Tá, eu tô com muita raiva. Amor, já tá... Não. Eu quero jogar 65. Não vou quitar. Por causa que... Eu tenho que recuperar, mas é por causa que... Se eu não recuperar, você não vai postar. É o mir, mas eles agacham, eles pulam. Tenho que ver o vídeo do Thor e do DS. O cara me beitou com P90. Tá de raque. Vou falar. Tá de macro. Tá de macro. Esse feoso. 9, 9. Tá vendo? Escape. Ninguém vai votar. Se ninguém votar, eu vou ficar muito triste. Volta nele. Ele deu dois tiros no meu peitinho. Ele deu dois tiros no meu peitinho. De P90. E me matou. Pelo amor de Deus, eu tô tomando o Helmet. Ó, ninguém tá votando nele. Então tem Prefile. Não. Por causa que eles são... 14 barra 13. 4 barra 13. Esses caras são muito bons. A revanche do 765. Aí eu vou ligar o rato. Liga. Pelo menos eu matei. É. Amor, vamos estabelecer o meu método. Vamos fazer alguma coisa. Se eu matar. Se eu ficar positivo no TV meio assim. Que é o maior desafio da vida. O que que eu vou ganhar? Estou com raiva. Por que eles só me matam? Matam todo mundo. Até meu time. Caguei, né? Caguei. Tô cagada de fome. Não, já. Já tá me atapanhando. Que é isso? Que é... Ó, tem Prefile aqui, ó. Meu, cadê? Vai cair, hein? Poxa vida. Eu fiquei azul, mas parece que eu deveria ser vermelho. Eu quero mais jogar isso ou não? Vou fazer a revanche. Não, é um... Eu vou fazer a revanche... Com o mapa que eu sei jogar. Ó. Eu não quero mais jogar isso ou não? Estou triste. Eu não quero mais gravar, amor. Quero mais não. 120 lixo. Seu pod. Pode, velho. Eu te odeio. Só porque é vermelho, é. Eu acho que... Eu ia maquicar ele. Só porque é vermelho. Ele tá no meio assim, tá? Ó aqui onde ele tá. Me vinguei. Eu sou muito doida. O que? O que? Ah, tá. Foi de granada. Vou ficar aqui esperando e indo vir, ó. Por que que eu saio? Falta só mais sete. Acabou. Agora eu vou me focar. Então é isso ou não? Não quero mais. Então é isso, pessoal. Eu tô muito ruim. E... Nunca joga no meio assim. E eu quero jogar no meio assim. Nunca mais na minha vida. 조금 de... Não é isso que vem. Obrigado.